Olá, TV Liz Vídeo! Tudo bem? Bem-vindo de novo a TV Liz Vídeo! Deixa o like e bate o sininho para escrever mais isso. Então, vai lá lá! Hoje eu quero fazer uma perguntinha. Passa o oco gel, que eu não vim aqui para cantar não, só vim para falar uma coisa. Passa o oco gel, leve as mãos com água e sabão. E se comer alguma coisa, não coloque o dedo na boca. Porque isso é muito rápido. Mas a gente pode comer, beber todos os dias. E também se cabe o dente, uma pasta. Tudo em um reservo. E faixa em diante. Tchau, gente! TV Liz Vídeo, filmagens em geral. Telefone 7133 130366 ou pelo WhatsApp 71991584910. E-mail lisvideo.com.br. Contato Luciano Liz Vídeo. A qualidade faz a diferença.